Eu quero o Senhor, o Teu homem, eu quero o Senhor, o Teu homem A água profunda, as filhas do santo em mim Água do Teu santuário, águas que me foram em fulão A água profunda, as filhas do santo em mim Água do Teu santuário, águas que me foram em fulão Águas que me fazem a resalação, eu quero mergulhar Águas profunda, águas profunda, encher no meu pé